Nem sei se eu falei antes, mas... Namastê, bitch! E também não sei se eu perguntei se você tá bem, se você tá legal, porque eu quero saber. Independente dessa frilaiada toda, tô quase no final desse processo todo de cidadania. Quase no final, mas já tô no final. Por quê? Porque hoje eu me tornei cidadão australiano, yeah! Vamos falar agora com toda a seriedade do mundo. Eu não podia tá mais feliz, porque esse processo todo demorou quase seis anos. E você não tem ideia de como eu amo esse país. É, agora eu sou um australiano, mate! Então agora eu já posso dizer tranquilamente que eu sou brasileiro, com todo tica de cabum. Mas também sou australiano, esse país que me recebeu de braços abertos e sempre me proporcionou tudo de bom. Então, como não gostar desse país? Impossível, né? Bom, mas quando eu falei pra vocês que era um processo que já tava quase no final e que tá no final, por que eu tô falando isso? Eu hoje fui pra minha cerimônia, me tornei cidadão australiano, você só se transforma em cidadão australiano depois que você jura a sua lealdade pela Austrália. Então depois disso você vai ganhar um certificado e aí você é um australiano. Mas por que o processo não acaba? Por que ser um australiano você tem algumas obrigações, alguns deveres. E isso significa, claro que seguir a Constituição como qualquer lugar do mundo, mas principalmente votar. Você, sendo australiano, você tem que escolher as pessoas que vão estar te representando no Parlamento. Então agora, minha próxima etapa é fazer todo o formulário pra me inscrever numa sessão aqui onde eu possa votar e também tirar o meu passaporte. Agora que eu sou australiano, o meu visto de permanente residente já não vale mais. Então ele foi automaticamente cancelado. Lado bom disso. Eu sou australiano, eu entro aqui e saio a hora que eu quiser. Na verdade não é bem assim. Por que? Pra fazer isso eu preciso de um passaporte. E infelizmente eu ainda não tenho passaporte australiano. Acabei de me transformar no australiano hoje. Então lá vou eu correr atrás de todo esse processo. Não é um processo complicado, né? É um processo cheio de coisa. Mas é uma coisa chata. Por que querendo ou não? Lá vou eu mais uma vez tirar foto para passaporte. Aquela coisalada chata. Preencher formulário. Enviar. Ir lá. Assinar. E depois disso eu vou ter meu passaporte. Com isso eu entro e saio daqui a hora que eu quiser. Mas detalhe. Saindo da Austrália eu tenho que sair com o meu passaporte australiano. Chegando no Brasil eu tenho que entrar com o meu passaporte brasileiro. Mesma coisa. Saindo de lá, saio com o brasileiro. Chegando aqui entro com o australiano. Agora se eu estiver indo visitar qualquer outro país do mundo. Cabe a mim escolher qual é a melhor opção. Se eu vou estar usando o meu passaporte brasileiro. Ou passaporte australiano. Hoje eu não posso reclamar do Brasil. Porque o Brasil tem acordo com um monte de países. E na grande maioria das vezes a gente nem precisa de visto. Então quando você chega no país. Eles dão visto na hora. Mas como a Austrália é um país de primeiríssimo mundo. Você é sempre muito bem vindo quando você é australiano. Então acho que na grande maioria eu vou acabar usando sim o meu passaporte australiano. Afinal de contas eu agora sou australiano. Eu tenho mais a que comemorar. E olha deixa eu te falar uma coisa. Você não tem ideia de como eu estou feliz com isso. É a realização de um grande sonho. Amo esse lugar. Bom deixa eu te contar então um pouco como é que foi a cerimônia. A cerimônia até que é rápida viu. Mas eu achei assim uma chatura barra chatice. Porque tem todo aquele protocolo. Aquela coisa nada chata. De pessoas falando. E vem vice-prefeito. E vem prefeito disso. E vem consulado daquilo. E fala, 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 fala. E você fica. Mas eu tive a sorte de sentar do lado de uma menina que também estava se transformando em australiana. Uma menina inglesa. Foi muito agradável estar do lado dela durante essa cerimônia. Porque durou mais ou menos uma hora. E a gente conversou muito durante esse processo. Claro, na hora que dava para conversar. Porque não era sempre. Mas quando tinha aquele blá 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 blá. A gente subindo no tablado para pegar o... Pegar o... Os... É, é... Qual é a palavra mesmo? Ah, certificado de que você é um australiano. Você tem que ficar esperando. É uma chatura mesmo. Só é importante para a pessoa que está esperando daquela pessoa. Então a gente conversou. Deu muita risada. Nos transformamos em amigos facebookianos. E a gente descobriu que a gente tem amigo em comum. Enfim. Quando eu recebi a minha carta dizendo que eu havia sido aprovado para a cerimônia. Porque eu havia sido aprovado para me transformar em um cidadão australiano. Eu cheguei lá e apresentei essa carta. Então eu peguei o meu sobrenome. Entrei nessa fila. E aí a pessoa pegou essa carta e já me entregou um formulário. Que era um formulário cor-de-rosa que já tinha todos os meus detalhes. Com o meu sobrenome. Enfim. Eu só tinha que confirmar algumas coisas. Como e-mail, telefone particular e essas coisas. Aí eles me deram um número. No meu caso, meu número era 14. Que era o lugar onde eu ia me sentar. Então, quando eu acabei de preencher tudo isso. Eu entrei dentro do hall. Aliás, um edifício lindo. O Paramata Tall Roll. Super bem conservado. Da época de 1800 e tralala. Quase 1900. Um lugar super lindo. Foi uma cerimônia super gostosa. Viu se você parar para pensar nesse sentido. Sentei na minha cadeira. Na cadeira número 14. E do lado estava a menina do número 15. Que era a Vitória da Inglaterra. E do lado 13 tinha uma menina da Índia. Também super tímida. Não falava muito. Mas uma menina também muito agradável. Mas a gente não ficou conversando muito não. No total, foram 120 pessoas que participaram dessa cerimônia. 120 pessoas nessa área onde eu estava. Mas muito mais gente se transformou em australiano nesse dia. Porque esse tipo de cerimônia acontece na Austrália inteira. Bom, quando eu cheguei lá. Então, a primeira coisa que eu vi foi essa bandeirinha. Que todos nós tínhamos. Então, em alguns determinados momentos. A gente ficava brincando com isso. Que era a hora que a gente estava cantando o hino nacional. Não sei se isso é falta de respeito. Mas pelo menos eles deixaram todo mundo ficar balançando a bandeirinha. Enquanto a gente cantava o hino nacional australiano. E também alguns momentos onde a gente estava celebrando. Era... Shake the flag! Enfim, a gente estava balançando mesmo a bandeira. E além disso, na cadeira tinha esse papel. Que explicava como que funcionaria a cerimônia de cidadania australiana. Então aqui mostra onde tudo aconteceu. Que é no Paramatata Hall. A data que foi celebrada no dia 5 de junho de 2013. Numa quarta-feira. E aí quando você abre o programa. Aqui diz tudo o que vai estar acontecendo. Introdução. O que vai estar falando. Eles leram uma mensagem da primeira ministra. A gente cantou o hino nacional. E blá 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 blá. E uma coisa muito importante. Quando você jura o seu amor a Austrália. E você faz o plédio. Como a gente chama. Você pode escolher se você quer usar a palavra Deus. Ou se você não quer usar a palavra Deus. Basicamente uma coisa muito importante de saber sobre a Austrália. A Austrália é um país que recebe gente do mundo inteiro. Então aqui você aceita todas as religiões. Mas também você aceita o fato das pessoas não terem religião. E na grande maioria das vezes. Os australianos não tem religião. A grande maioria. O que eles falaram para as pessoas que estavam jurando o amor a Austrália. A Austrália ia obedecer todas as leis da Austrália. Que você ia fazer tudo isso. Sobre a proteção de Deus. Com a sua Bíblia. Ou sem a proteção de Deus. Bom, eu não sou um cara religioso. Então eu escolhi a segunda opção. Não estava com Bíblia. Nada disso. E eu acredito que se Deus realmente existe. Se existe essa força. Ele está me abençoando. E está fazendo alguma coisa para que tudo isso tenha acontecido. E enfim. Não vou aqui ficar falando de religião. Porque não é esse o foco. Então, aí a gente jurou o nosso amor a Austrália. E obedecer as leis. E pá 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 pá. E aí sim. Depois disso. Todas as pessoas foram chamadas. Um por um. Para subir ao palco. E receber o certificado. Eu subi ao palco. Como você pode ver. As imagens não estão muito bem feitas. Mas você consegue ter uma ideia de como é que foi. A achatura do falar, 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 falar. E a parte emocionante. Que foi quando eu. Emocionante para mim. Que foi quando eu subi ao palco. E recebi o meu certificado. Enfim. Foi isso. Quando você sobe lá. Você vai receber das mãos. Do vice-prefeito. Da região que eu estava. De Paramata. O meu certificado. De que eu sou um cidadão australiano. Que é esse aqui. Então aqui está o meu certificado. Isso aqui. Como eu não nasci aqui. Eu não posso ter uma certidão de nascimento. Mas isso aqui é um documento oficial da Austrália. Que prova que agora. Eu sou um cidadão australiano. Lindo, né? E isso aqui é o meu mais novo orgulho. Afinal de contas. Isso aqui. É a prova de que eu sou um australiano. E você pode ver que aqui tem o símbolo. Do camoelfo australiano. E aí está escrito aqui. Cidadania australiana. Tem o meu nome. A data que eu nasci. E tem todos os dizeres. Deixando claro. De que eu sou sim um cidadão australiano agora. E aí isso é assinado. Pelo ministro da imigração. E cidadania. A data de 5 de junho de 2013. O número de evidência que está aqui. E tem também esse símbolo. Em vermelho. Que também é o mesmo símbolo daqui. Do camoelfo australiano. Aí ganhei isso. Tirei foto. Do lado do vice-prefeito de Parmata. Aliás como todas as pessoas. E quando eu acabei de receber esse documento. Claro que as pessoas que estavam na bancada. Acabaram me parabenizando. Coisa muito normal. Um band político. E quando eu acabei. Eles me deram isso aqui. Também. Que é uma sacolinha. E aí você fala. Nossa. Vai ter um monte de coisa legal. Sabe o que é isso? Algumas coisas que podem te ajudar. Caso você tem algum problema. Já que agora você é um australiano. Uma propaganda da livraria daqui. E propagandas. De coisas que eu não tenho a menor ideia. Golfinho. Eu não vou usar isso aqui para nada. Olha aqui. Propaganda de uma peça. Coisa de eventos. Ah. E aqui caso eu queira me transformar. Num membro da livraria de Parmata. Claro que não. É longe pra caramba de onde eu moro. Eu só fui lá. Nem sei porque eles me colocaram naquela sessão. Mas foram eles me colocaram. Enfim. E aqui dentro também. Tinha um pirulito. Que eu perdi. Eu não sei. Acho que isso aqui eu coloquei no chão. Eu perdi. Mas deram um pirulito para todo mundo. Bom. Está tudo aqui. Tudo isso eu vou guardar. Afinal de contas isso é parte importante da minha vida. E quando a gente acabou. Que eles parabenizaram. E a gente já era. Naquele momento. Um cidadão australiano. Começou a parte chata. Sabe o que é? Cada um que estava na bancada. Subiu. E começou a falar sobre política. Da importância da gente votar. Porque agora que você é australiano. Você tem que votar. Aliás. Voto aqui na Austrália. É compulsório. Tá? Você é obrigado. Se você não vota. Você paga uma multa. É. Igualzinho no Brasil. A partir de agora eu vou começar a prestar mais atenção sim. Em todos os candidatos. Mas aqui a gente não tem propaganda política na TV. E como o povo australiano é muito politizado. Eles ficam sabendo do que está acontecendo. De todos os políticos. Através de jornais. Revistas. Enfim. E de boca a boca mesmo. Website. E é o que eu vou começar a fazer. Porque eu sei que eu tenho que votar muito em breve. Depois. Nós todos fomos parabenizados. Todo mundo aplaudiu. É. Muito legal. Afinal de contas. Todo mundo australiano. E eles falaram que só naquele lugar tinha mais de 32 cidadanias. É. Olha só isso. E claro que tinha o Brasil lá. Porque eu era o único brasileiro nesse setor. Que estava sendo naturalizado australiano. Talvez alguns brasileiros em outros lugares mais distantes. Mas nesse dia eu era o único brasileiro desse setor. Que era no setor de Paramata. E aí eu estava até conversando com essa menina que estava do meu lado. Vitória. Claro que a gente conhece todos os países. Mas teve um que a gente ficou com cara de ué. Você já ouviu falar de Mianmar? Sério. Mianmar. Você já ouviu falar desse país? Eu não tenho a menor ideia de onde é isso. Eu infelizmente não conhecia a pessoa que era de Mianmar. Acabamos. Todo mundo se parabenizou. Quem estava do lado. Afinal de contas. Todo mundo estava muito feliz. E aí a gente foi para um chá da tarde. Uma coisa bem tipicamente não australiana. Uma coisa bem tipicamente britânica. Mas foi muito legal porque todo mundo pôde se confraternizar junto com os convidados. E aí a gente teve umas coisas muito legais. Todo mundo contando experiências de vida. E além disso a gente comeu umas comidinhas muito gostosas. Era um chá mesmo. Mas tinha sim umas delicatesses. Algumas coisas bem gostosas. Bem legais. E também principalmente as sobremesas eram tipicamente australianas. Como Lemington e por aí vai. Então é isso. Na verdade foi um dia muito gostoso. Foi um dia de grande festa para mim. Foi um dia de muita emoção. Porque foi o dia que eu me transformei em australiano. Estou me sentindo muito orgulhoso. Estou bastante emocionado. Estou muito feliz. Eu também vou estar mostrando mais para frente algumas coisas desse processo. Claro que não vai ser um vídeo tão longo. Vai ser só alguma coisinha ou outra como outra. Tira aí meu passaporte. Está aqui comigo. Êêêê. Já posso viajar. Eu espero que eu tenha dito tudo nesse vídeo. Por favor. Gosta de mim. Gosta de mim. Como é que você pode gostar de mim? Dá um like. Dá um gostei nesse vídeo. Favorita. Passa essa mensagem para frente. Põe no Twitter. Põe no seu YouTube como favoritos. Põe no Facebook. Me ajuda a divulgar esse canal. Gosta de mim. Namastê, Bit. Por favor. Então é isso. E se você também tiver alguma dúvida e eu puder responder. Se eu puder ajudar. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se eu não puder. Sinto muito. Afinal de contas eu não sei de tudo. Então eu encerro hoje a minha jornada como imigrante. E começo hoje a minha jornada como australiano. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.